Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, retomamos ao colegiado completo, portanto estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 38ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Temos comunicados a fazer. Na próxima quinta-feira, dia 15, será realizada a audiência pública 8-2020, oportunidade para aprimorar a proposta de revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem caminhar seus vídeos até às 12 horas do dia 14 de outubro. Na sexta-feira, dia 16, encerram-se os prazos de contribuições para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, a consulta pública 33-2019, que trata das exposições financeiras de energia secundária. E o segundo, a consulta pública 45-2020, que trata dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE. E na segunda, dia 19, termina o prazo para a contribuição de outros dois instrumentos. É a consulta pública 42-2020, referente ao mecanismo de compensação de sobre déficits e do mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização de energia. E a consulta pública 53-2020, referente à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Energia Piauí. São essas as consultas públicas que estão tendo o seu prazo de contribuição encerrado ao longo da semana. E, para finalizar nossos informes do dia de hoje, exibiremos uma animação que mostrará um dos temas de maior repercussão e demanda nas nossas mídias sociais e na ouvidoria, que trata-se da iluminação pública, um serviço essencial e de responsabilidade das prefeituras. A animação orienta a população sobre as principais questões relacionadas ao tema. Solicito à Secretaria-Geral que projete a animação. Parte do que você paga na conta de luz vai para a iluminação pública que atende a sua cidade. Entenda como funciona a cobrança e como a prefeitura deve usar esses recursos. A iluminação pública é um serviço destinado às ruas, praças, túneis, estradas e demais áreas públicas sem fins econômicos. Ela está, por exemplo, nos postes que iluminam as vias pelas quais você passa à noite, contribuindo para a sua segurança e também para a beleza da sua cidade. A prefeitura aí do seu município é quem cuida desse serviço. Mas se você morar no Distrito Federal, o responsável é a administração distrital. É função dos municípios instalar os equipamentos e fazer a manutenção. Em geral, a prefeitura contrata uma empresa para realizar o serviço. Agora, você já reparou que vem um valor de iluminação pública na sua conta de luz? Chama-se Contribuição de Iluminação Pública, CIP, ou Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública, COCIP. Ela está prevista na nossa Constituição Federal. Em cada cidade, a cobrança na conta de luz tem um valor diferente, de acordo com a lei municipal. Se você tiver uma reclamação sobre o serviço ou dúvida sobre a cobrança, procure a prefeitura da sua cidade. A iluminação pública representa segurança e conforto para você, sua família e toda a sua cidade. Procure sua prefeitura para mais informações. Parabenizo a ID e a nossa comunicação pela promoção desse vídeo. Acho importante esclarecimento para todos sobre iluminação pública. E concluídos os informes, então, submeto aos senhores diretores, temos duas atas aqui para aprovação. Primeiro, a ata da 37ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020, que foi a reunião passada. Em votação, a ata. Aprova a ata. Também aprova a ata. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Perdão, senhores diretores, também aprova a ata. Já estou pulando a fase. Bom dia a todos, eu estava em usufruto de férias, eu acho que eu não participei dessa reunião, então, acredito que eu não aprovo a ata. Vou perguntar aí ao diretor-geral, secretário, se é isso mesmo. Estou vindo de férias, tenho essa dúvida. Melhor, você não quer votar na reunião. Exato, exatamente. Perfeito. Eu, então, o senhor da aula, como estava de férias, não vota, e como eu também aprovo, e em todos concordando, declaro, então, aprovada a ata da 37ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. E agora, submeto à aprovação dos senhores a ata da 8ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria, que foi aquela realizada sexta-feira passada. Então, em votação. Seu diretor, desaprova a ata. Também aprovo a ata. Senhoras diretores, também aprovo a ata. Também, pelo mesmo motivo, eu me ausento na deliberação dessa ata. Como eu também estava em viagem a serviço, não participei da reunião, então, portanto, proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade dos votantes, aprova a ata da 8ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria de 2020. Bom, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento para o dia de hoje. Bom dia a todos. A 38ª Reunião Público Extraordinária da ANEL, realizada hoje, 13 de outubro de 2020, teve a sua ata publicada com 34 itens. O bloco com 31 itens, do item 4 ao 34. Foram retirados de pautas os processos 1, 6 e 7. Há pedidos de sustentação oral para os itens 10 e 11, que então são destacados do bloco. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos, relatórios e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados, primeiro, processos do bloco dos itens 4 ao 34, exceto os itens 6 e 7 retirados e o item 10 e 11, os itens 10 e 11 destacados. Posteriormente, na sequência, os itens 2, 10, 11 e 3. É o que tínhamos a informar, senhora diretora e senhores diretores. Está sem som, doutor André. Obrigado, secretário. Está apresentada a ordem de julgamento que vamos seguir para o dia de hoje. Então, submeter aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Senhor diretor-geral, antes de deliberar o bloco, eu queria solicitar que seja incluído, conforme ajuste prévio com a diretoria da ANEL, o processo de regulamentação para o estabelecimento das condições e procedimentos a serem observados pelos agentes otorgados de geração eólica, a instalar, manter e operar estações anemométricas e climatológicas na região do empreendimento, bem como aqueles de geração solar fotovoltaica, a instalar, manter e operar essas estações. Processo esse que foi instaurado em 2013, ele já é fruto de uma redistribuição para a nossa relatoria. Quero destacar que, depois da distribuição, nós fizemos um workshop sobre o tema, haja vista a inovação tecnológica ocorrida desde então. E a nossa proposta, já também ajustada com o doutor Cristiano, que está desempenhando a função de diretor agora, mas que é o responsável pela condução desse processo na SRG, o cronograma para, no segundo semestre de 2020, abrirmos o AIR, primeiro semestre de 2021, apresentarmos a resolução do AIR, e no segundo semestre de 2021, concluímos a deliberação do processo. solicitando já previamente a inclusão na agenda regulatória. Então, doutor Sondabal, o que o senhor coloca aqui no item 4 do bloco, que trata da agenda regulatória que está em apreciação, a 2021, a gente incluir na atividade de geração uma nova atividade, que é a regulamentação de medições anemométricas e solarimétricas. Perfeito. Eu sou o relator da matéria, acatamos a sugestão, e o cronograma é que ela se desempenha em atividades agora em 2020, e no primeiro semestre e no segundo semestre de 2021. Então, a gente tem prejuízo do material disponibilizado, a gente acata a inclusão dessa atividade, e já passa a incorporar o voto. Então, já submeter, então, a apreciação, o bloco, com o item 4, contemplando a sugestão aqui do diretor Sondabal. Então, em votação, o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco, já com o item 4, contemplando a inclusão que o diretor Sondabal acaba de sugerir, e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Então, os diretores, um minuto. Tem um probleminha aqui, um segundo. Então, os diretores, um minuto. Peço desculpas aos senhores que estão nos assentindo, senhora diretor e senhores, que houve algum problema no recarregamento da página. Item 2, processo 48.500.004948, barra 2017, traço 86. Assunto, requerimento administrativo interposto pela UTE-GNA 2, geração de energia limitada, com vistas à alteração do ponto de conexão e concatenação da usina termoelétrica UTE-GNA Porto do Aço 3, localizada no município de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro. Diretor relator original Sandoval de Araújo Feita Alzoneto, diretora relatora do voto vista Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. A usina termoelétrica GNA Porto do Aço 3 foi outorgada, por meio da portaria MME 312, de 30 de julho de 2018, a UTE-GNA 2, geração de energia SA, sob regime de produção independente de energia e localizada no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. A UTE-GNA Porto do Aço 3 foi vencedora do leilão número 5, de 2017, realizado em 20 de dezembro de 2017, no qual comercializou 1.450 megawatts médios de energia pelo período de 25 anos, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2023, sob a égide da portaria 293, de 2017, que estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de energia nova de 2017. Nos termos do artigo 2º da portaria 312, de 2018, a conexão da UTE-GNA Porto do Aço 3 deveria ocorrer na subestação Rio Novo do Sul 500kv, por exclusiva responsabilidade e ônus da GNA 2. Contudo, com a conclusão dos estudos de expansão realizados após o leilão A-6, de 2017, a solução estrutural para o escoamento da geração da usina, apontada pela EPE no estudo número 29, emitido em 2 de abril de 2018, foi a construção da subestação Campus 2, objeto do leilão de transmissão número 4, de 2018. Em 8 de outubro de 2018, mediante o ofício 575, a SCT solicitou à GNA as informações necessárias para subsidiar a compatibilização do prazo a ser estabelecido no leilão de transmissão número 4, para implantação da subestação Campus 2, com a previsão da entrada e operação comercial da UTE-GNA Porto do Aço 3. Por meio do contrato de concessão número 2, firmado em 22 de março de 2019, foi concedida a Neo Energia Guanabara Transmissão de Energia SA a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que compuseram o lote 2 do edital de leilão número 4, entre as quais a subestação Campus 2, com prazo de entrada e operação comercial em 22 de março de 2024. Em 18 de fevereiro de 2019, a GNA 2 encaminhou à SCG solicitação de alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para a subestação Campus 2, desde que concatenados os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para a data de operação comercial da subestação Campus 2, de forma que a data de início de suprimento dos contratos fosse deslocada para 1º de janeiro de 2024, ou 9 meses após a entrada e operação comercial da subestação Campus 2, o que ocorresse por último. Em 11 de março de 2019, a requerente reformulou seu pedido para alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para a subestação Campus 2, desde que concatenados os contratos para 9 meses após a entrada e operação comercial da subestação Campus 2, a qual deveria ser posterior a 1º de janeiro de 2023. Em 26 de março de 2019, a SCG consultou a SCT, a SFG, a SRM e a SRT acerca da alteração do ponto de conexão e concatenação da UTE-GNA Porto do Açú 3. Entre os dias 8 de abril e 24 de junho de 2019, as áreas técnicas consultadas responderam aos questionamentos apresentados pela SCG. No dia 13 de maio de 2019, a GNA protocolou carta encaminhando correspondência da Neo Energia, controladora da transmissora Guanabara e responsável pela construção da subestação Campus 2, na qual apresenta informações sobre a factibilidade da antecipação da operação comercial das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia proveniente da UTE-GNA Porto do Açú 3. Em 23 de julho de 2019, a GNA 2 protocolou correspondência encaminhando a carta ONS 388, que prestou esclarecimentos acerca da impossibilidade de realizar comissionamento e testes da usina GNA Porto do Açú 3 em conexão provisória da subestação Campus 345 KV, utilizando a mesma conexão da UTE-Novo Tempo. Em 9 de dezembro de 2019, mediante os memorandos 306 e 307, a SCG solicitou complementação de informações à SCT e à SRM, respectivamente. Por meio dos memorandos 276 de 2019, 43 de 2020 e 58 de 2020, a SCT e a SFE apresentaram informações sobre a factibilidade da antecipação da implantação da subestação Campus 2, objeto do contrato de concessão número 2 de 2019. Mediante o memorando 250 de 2019, a SRM acrescentou informações requeridas acerca do nível de contratação das distribuidoras, bem como sobre os mecanismos para mitigação do risco de exposição. Por meio da nota técnica 976, de 26 de dezembro de 2019, a SCG recomendou o deferimento do pleito da GNA 2. Por meio do parecer 80, a Procuradoria de 2020, a Procuradoria Federal apresentou sua análise jurídica sobre a matéria, respondendo a questionamentos do diretor Sandoval, relator do processo. Em 6 de junho de 2020, novamente as áreas técnicas foram consultadas e fizeram suas considerações por meio do memorando 150, que encaminhou a nota técnica 450, bem como o memorando 43, que encaminhou a nota técnica 67. No dia 13 de julho de 2020, a requerente apresentou o memorial contendo suas considerações em relação à nota técnica 67. Também foram juntados aos autos do processo manifestações da APINE, ABRAGETE, ABRAGE, ABEOLICA e ABSOLAR, referente aos riscos assumidos pelos geradores no processo de conexão e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição. Na 27ª reunião pública ordinária, realizada no dia 23 de julho, durante a deliberação da matéria pelo colegiado, pedi vistas do processo distribuído ao diretor Sandoval Araújo Feitosa Neto. Em 27 de agosto de 2020, realizei reunião com o Ministério de Minas e Energia e com a empresa de pesquisa energética para ouvir a percepção do problema sobre a ótica do planejamento setorial. Por meio dos ofícios 227 e 229, fiz alguns questionamentos ao MME e à EPE, respectivamente. Tendo em vista a possibilidade de antecipação da obra de transmissão para o ano de 2022, a MME foi reportada pela SCT, a MME reportada pela SCT, eu enviei questionamentos para a transmissora Guanabara, mediante o ofício 228, de 4 de setembro de 2020. Em 14 de setembro de 2020, por meio da carta 68, a transmissora respondeu aos meus questionamentos, confirmando a possibilidade de entrada e operação das instalações de transmissão em abril de 2022. Por meio do ofício 540, de setembro de 2020, a EPE apresentou as respostas aos meus questionamentos e, na mesma data, recebi também as respostas do Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício 244. Em 24 de setembro de 2020, recebi representantes da GNA2, que apresentaram suas considerações em relação à manifestação da EPE e reiteraram seus argumentos em relação ao pedido de concatenação. É o relatório. Informamos que não há pedido de sustentação oral para este item. Assim, passamos a palavra à Procuradoria-Geral da ANEL. Sr. Diretor-Geral, Sra. Diretora-Relatora, demais diretores, secretário-geral, a trata-se de voto vista, a Procuradoria já se manifestou quando do pedido de parecer por meio do relator original. O parecer emitido foi, me lembro com muita clareza, foi a última semana de trabalho presencial da Procuradoria, em meados de março, e nós nos manifestamos por meio do parecer número 080, o qual já foi competentemente analisado por meio do voto do relator, em resumo, pela possibilidade da concatenação. Obrigada pelas manifestações, Procurador. Bom, trata-se de solicitação formulada pela GNA 2, com vistas à alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Açú 3, para a subestação Campus 2, condicionada à concatenação do cronograma de implantação da usina e dos contratos CCAR, com a disponibilidade do novo ponto de conexão, considerando o período de nove meses para comissionamento da usina. Diante do que se põe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de autorizar a concatenação do cronograma de implantação da usina e dos CCARs, condicionada à celebração do contrato de conexão às instalações de transmissão, CCT, e o contrato de uso do sistema de transmissão, CUST, ilimitada a nove meses após o prazo contratual de entrada e operação da subestação Campus 2. Para motivar o encaminhamento, o presente voto está organizado nos seguintes itens, da contextualização do suposto equívoco no planejamento, da alteração do ponto de conexão, da concatenação de cronograma e dos CCARs, da alteração da data de necessidade do empreendimento de transmissão, da assinatura do CCT e do CUST, e das determinações para as áreas técnicas. A UTE-GNA Porto do Açú 3 será instalada no município de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro, e produzirá energia elétrica utilizando gás natural como combustível. A usina terá 1.672 megawatts de capacidade instalada. Vencedora do leilão A-6 de 2017, a UTE-GNA Porto do Açú 3 comercializou energia por período de 25 anos, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. A conexão da UTE-GNA Porto do Açú 3 deveria se dar na subestação Rio Novo do Sul 500KV, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, conforme dispõe o artigo 2º da Portaria 312 de 2018. Entretanto, os estudos de expansão realizados após o leilão apontaram como melhor solução para escoamento da geração da UTE-GNA Porto do Açú 3 a construção da subestação Campos 2. A nova subestação foi objeto do leilão de transmissão nº 4 e concedida à transmissora Guanabara por meio do contrato de concessão nº 2, com prazo de entrada em operação comercial em 22 de março de 2024. Nesse contexto, a GNA 2 apresentou requerimento administrativo solicitando a alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Açú 3 para a subestação Campos 2, condicionada à concatenação do início do suprimento dos contratos com a data de 1º de janeiro de 2024 ou nove meses após a entrada em operação comercial da subestação Campos, o que ocorresse por último. Para motivar o pedido, a requerente alega que a alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para a subestação Campos 2, sem ajuste nas obrigações comerciais estabelecidas nos contratos, poderia inviabilizar o financiamento do projeto e, consequentemente, a sua implantação, uma vez que a GNA 2 teria de recompor o lastro no mercado no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023, que seria o período de sua entrada em operação, até nove meses após a entrada em operação comercial da subestação Campos 2. Na 27ª reunião pública ordinária, o diretor e relator, Sandoval Feitosa, apresentou o encaminhamento no sentido de autorizar a concatenação do cronograma e dos contratos e determinar as áreas técnicas a avaliação de aprimoramento nos procedimentos normativos afetos ao tema. Durante a deliberação da matéria neste colegiado, pedi vistas do processo a fim de avaliar alguns pontos trazidos pelo diretor e relator sobre os quais passo a terceir minhas considerações. Inicialmente, trago à discussão o suposto equívoco de planejamento. Em seu voto, o diretor e relator afirma que a alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Açú 3 seria decorrente de conveniência, oportunidade ou até mesmo equívoco do planejamento. Quanto a essa afirmação, solicitei posicionamento formal do Ministério de Minas e Energia, responsável pelo planejamento setorial, sobre a existência de um equívoco do planejamento. Como se verifica no trecho transcrito a seguir, o Ministério entende não ter havido um equívoco de planejamento, mas sim a concretização de riscos já conhecidos à época do leilão. Abre aspas. Considerando os fatos conhecidos por este Ministério, não se verificam equívocos no planejamento setorial. Com efeito, o que se verificou foi a concretização de riscos já conhecidos à época do leilão. O leilão a menos seis foi realizado em 20 de dezembro de 2017. À época, o que havia era apenas uma indicação do planejamento setorial de se iniciar os estudos para a definição de uma solução estrutural para o escoamento do potencial termoelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. De fato, a referida intenção consta do Plano Decenal de Expansão de Energia de 2026, aprovada por meio da Portaria 463 de 2017. A partir do leilão a menos seis de 2017, as indicações do planejamento começaram a se concretizar, com empreendimentos termoelétricos tendo-se sagrado vitoriosos, a EPE e o Ministério focaram esforços para implementar as indicações constantes do PDE 2026, de modo a oferecer alternativas de conexão aos empreendedores mais alinhados com o planejamento de longo prazo. Sobre a mesma matéria, a EPE também se manifestou formalmente, afirmando que não houve equívoco no planejamento setorial referente ao processo de habilitação do leilão, conforme trecho o transcrito a seguir. Abre aspas, diante das questões apresentadas, não cabe a alegação de que houve um equívoco no planejamento setorial referente ao processo de habilitação do leilão a menos seis de 2017. Inicialmente, cabe destacar a avaliação do acesso das usinas que participaram dos leilões a menos cinco e a menos seis, sempre foi realizado de forma individual e não houve qualquer alteração da sistemática para o leilão a menos seis de 2017. Em particular, os empreendedores que frequentemente participaram dos certames, como é o caso do empreendedor da UTE-GNA2, já conhecem as características desses tipos de leilão e, apesar disso, a EPE emite informação de acesso que reiteram essa premissa de análise e alertam sobre os riscos e responsabilidades dos geradores em relação ao seu acesso não cabendo, portanto, à alegação de que riscos extraordinários lhe foram impostos. Fecha aspas. Dessa forma, para esclarecer a questão, passo a um breve histórico do planejamento que antecedeu ao leilão a menos seis e das medidas adotadas para viabilizar o escoamento da geração contratada no certame. O desenvolvimento de estudos para definição de uma solução estrutural para o escoamento do potencial termoelétrico da região norte do estado do Rio de Janeiro constou do planejamento setorial no plano decenal de expansão do PDE-2026, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 463. Segundo o documento, seria iniciado o estudo prospectivo para o escoamento de usinas termoelétricas no Rio de Janeiro, motivados pela possibilidade de implantação de usinas de grande porte no norte fluminense. Portanto, à época da realização do leilão a menos seis, não havia solução estrutural definida, nem estudos em desenvolvimento, mas havia indicação no PDE-2026 da necessidade do estudo. Nesse contexto, a EPE divulgou em 15 de dezembro de 2017, cinco dias antes do leilão, que foi realizado em 20 de dezembro de 2017, o informe técnico com o objetivo de tornar público aos agentes do setor que o estudo de planejamento da expansão da transmissão estava em andamento e que reforços no sistema atual de 345 KV não seriam a solução adequada para a expansão da rede local. Nesse informe técnico, também foi informado que a conclusão do estudo de planejamento estava prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2018. Nos primeiros meses de 2018, os referidos estudos foram desenvolvidos. Os resultados constam do relatório 29 de 2018, intitulado Expansão do Sistema de Transmissão para Escoamento do Potencial Termoelétrico nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, conforme apontava o PDE-2026. Diante do fato de que a solução estrutural proposta, além de atender às indicações do PDE-2026, oferecia uma alternativa de conexão mais alinhada ao planejamento setorial de longo prazo para os empreendimentos termoelétricos vencedores do leilão, o Ministério tomou providências no sentido de acelerar sua implantação. Ou seja, as restrições de escoamento do potencial termoelétrico no estado do Rio de Janeiro eram um risco conhecido, que se concretizou a partir do resultado do leilão AMENO-6 de 2017, especialmente devido à necessidade de se prover capacidade de escoamento para uma usina do porte da UTE-GNA Porto do Açú 3, com mais de 1,6 gigawatts de potência instalado. De outro modo, não se submeter a esse risco conhecido implicaria alternativas de planejamento mais custosas, como, por exemplo, antecipar capacidade ociosa de transmissão nessa magnitude sem a certeza de sua efetiva necessidade. Ou, no limite, não habilitar os empreendimentos do porte da UTE-GNA Porto do Açú 3 no certame. Portanto, eu entendo que não houve um erro de planejamento, mas uma decisão do planejador quanto aos riscos que se poderia assumir. Assim, ciente da necessidade de estudos futuros e com o intuito de permitir a habilitação dos empreendimentos termoelétricos no certame, a EPE sugeriu aos empreendedores a alteração do ponto de conexão cadastrado para o barramento 500 KV da subestação Rio Novo do Sul, pois, à época, essa era a única subestação que estaria disponível antes da data de início de suprimento do leilão e que não inviabilizaria totalmente a conexão dos projetos. Importa ressaltar que a escolha do ponto de conexão cabe ao empreendedor, ainda que a escolha leve à inabilitação do empreendimento no certame. Cabe destacar que, após o leilão, o poder concedente não abandonou os geradores à própria sorte. pelo contrário, as articulações promovidas pelo Ministério, com intensa colaboração da EPE e dos demais envolvidos, permitiram que os estudos necessários para a licitação dos empreendimentos de transmissão fossem concluídos com brevidade. Além disso, de modo a otimizar a obra de transmissão, a proposta inicial foi revisada com a adoção de linhas de transmissão em circuito duplo, em vez de dois circuitos simples, no intuito de adequar à solução as condições socioambientais da região e reduzir a complexidade do empreendimento sob a ótica fundiária e de licenciamento ambiental. Ademais, em caráter excepcional, ações relacionadas ao licenciamento ambiental foram antecipadas. A EPE solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro a emissão do termo de referência ou documento análogo para a realização dos estudos ambientais necessários à emissão das respectivas licenças prévias. Como consequência desses esforços, os projetos foram licitados no leilão de transmissão número 4, já tendo sido disponibilizado excepcionalmente os termos de referência para o desenvolvimento dos estudos ambientais, favorecendo assim a antecipação das obras. No voto do diretor relator, também consta a alegação de que não havia uma resposta clara por parte do Ministério quanto à garantia dos vencedores de leilões a menos 6 do ponto de conexão para os quais eles concorreram. Afim de esclarecer este aspecto, fiz alguns questionamentos ao Ministério de Minas e Energia. A resposta do Ministério transcrita a seguir é clara no sentido de que nos leilões de energia nova não há nenhum normativo que garanta o pleno escoamento da geração dos empreendimentos que tenham sido habilitados tecnicamente ou a disponibilidade da capacidade de escoamento de geração a partir da emissão de informação de acesso. Abre aspas nenhum normativo referente aos leilões de energia nova garante o pleno escoamento da geração dos empreendimentos que tenham sido habilitados tecnicamente. Analogamente nenhum normativo garante a disponibilidade de capacidade de escoamento de geração após a emissão da informação de acesso. Ademais o artigo 12 da portaria 293 afastou expressamente para os leilões de energia nova de 2017 a dispensa de reposição de lastro e o recebimento integral da receita de venda nos casos de indisponibilidade de instalação de uso no âmbito de transmissão necessária para o escoamento de energia produzida por empreendimentos de geração aptos a entrar em operação comercial previsto no artigo 9 da portaria 514 de 2011. desse modo entendo que não se pode tirar conclusões de caráter geral quanto a garantia do ponto de conexão constante da informação de acesso não há garantia incondicional da disponibilidade do ponto de conexão a análise dos casos concretos deve se basear nos fatos para avaliar a origem da impossibilidade de conexão e a motivação de eventual necessidade de alteração do ponto de conexão nessas avaliações além da informação de acesso deve ser avaliada entre outras coisas a diligência do agente em relação às ações necessárias a garantir aquele ponto de conexão isso porque como bem pontuou o diretor do voto condutor pela regulamentação vigente os pontos de conexão são garantidos após a celebração de seus respectivos contratos de uso e conexão em observância à lei no que concerne o direito de acesso à rede antes da assinatura desses contratos o acesso é precário dada a dinâmica do sistema e a possibilidade de utilização da capacidade por outros usuários nesse sentido o esgotamento da capacidade de escoamento de um ponto de conexão pode ocorrer pode ocorrer por exemplo no caso em que múltiplos projetos se sagram vencedores em um leilão em razão da conexão de empreendimentos com contratos no mercado livre ou até mesmo por conta de alteração do ponto de conexão de projetos no âmbito dos processos de alteração de características técnicas exemplo disso foi a alteração da característica técnica da UTE GNA 1 solicitada pela própria GNA que transferiu a usina termoelétrica do estado do Pernambuco para o estado do Rio de Janeiro alteração do ponto da conexão TGNA 1 da subestação SWAP 2 para a subestação Campos provocou o esgotamento da capacidade de escoamento dessa subestação e das linhas de transmissão a ela conectadas o que influenciou diretamente a avaliação da EPE no processo de habilitação técnica do leilão a menos 6 de 2017 a presença da UTE GNA 1 na subestação Campos inviabilizou a conexão de quaisquer outros projetos nesse ponto de conexão inclusive da própria UTE GNA Porto do Açú 3 e levou a EPE a sugerir um ponto de conexão alternativos aos projetos cadastrados isso com vistas a viabilizar a habilitação técnica desses empreendimentos para o certame nesse contexto como forma de mitigar esse risco de esgotamento da capacidade de escoamento para os leilões a menos 3 e a menos 4 foi implementada a definição de capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração de energia elétrica que foi regulamentada por meio da portaria MME 444 de 2016 e que estabelece suas diretrizes gerais nesses leilões a disputa pela capacidade de escoamento ocorre na primeira etapa do leilão de energia enquanto a capacidade de escoamento disponível em cada subestação bem como nas suas subáreas e áreas do SIM é levada em conta na avaliação dos lances das usinas participantes considerando a potência injetada de cada usina nesse processo são classificadas para a segunda fase do leilão apenas os projetos de menor preço que atendam a restrição de capacidade de escoamento nas subestações subáreas e áreas de rede de transmissão e dessa forma é possível mitigar os riscos de haver um quantitativo de vencedores que ultrapasse a capacidade disponível na rede entretanto até então essa metodologia nunca foi aplicada aos leilões a menos 5 e a menos 6 nesses certames o conhecimento da localização dos projetos bem como de algumas de suas características técnicas como potência instalada e ponto de conexão são insumos essenciais para definição da solução estrutural a ser recomendada nos estudos de planejamento dessa forma antes de se conhecer o resultado do leilão é possível apenas indicar uma solução referencial com base no potencial cadastrado no certame o que necessariamente precisa ser reavaliado após o leilão logo no leilão a menos 6 de 2020 não houve qualquer procedimento diferenciado no processo de habilitação técnica dos empreendimentos inclusive no que se refere a avaliação das condições de acesso dos empreendimentos cadastrados quanto a afirmação constante no voto condutor de que a EPE teria alterado unilateralmente o ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Assu 3 para a substação Campus 2 o Ministério de Minas e Energia destacou que não há normativos que autorizem a EPE a impor a alteração desse ponto de conexão tanto que a alteração depende da solicitação do gerador e da aprovação da agência o que de fato ocorreu foi que após o certame cumprindo sua missão com o planejamento setorial a EPE apontou a solução de menor custo global para resolver as restrições de escoamento do potencial de geração termoelétrica a gás natural nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo que levou a indicação de uma solução mais adequada para a conexão da UTE-GNA Porto do Assu 3 assim diante desses esclarecimentos concluo que não houve um erro de planejamento o leilão a menos 6 de 2017 foi realizado de acordo com os procedimentos normalmente adotados para esse tipo de leilão de energia nova passo agora a discorrer sobre a alteração do ponto de conexão apesar de não ter havido um erro de planejamento no caso concreto o fato é que a indicação da necessidade de alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Assu 3 para a subestação Campos 2 tem origem nos resultados dos estudos do planejamento que apontaram essa alteração como a melhor solução global portanto nesse ponto eu concordo com o diretor Sandoval Feitosa no sentido de que no caso em análise a necessidade de alteração do ponto de conexão não foi motivada pela GNA 2 faço apenas uma ressalta quanto a afirmação de que a solução estrutural indicou a conveniência da alteração do ponto se deu sem a participação do gerador a GNA 2 assim como outros empreendedores que se sagraram vencedores no leilão a menos 6 de 2017 em especial os empreendimentos dos projetos termoelétricos de grande porte nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo realizaram reuniões presenciais para discussão das alternativas de solução estruturais que estavam sendo avaliadas pela EPR além de acompanhar o andamento dos estudos os empreendedores tiveram a oportunidade de discutir com a EPE a solução estrutural recomendada antes mesmo da emissão do relatório final ocorre que apesar de conhecer e acompanhar os estudos de expansão que definiram a solução de conexão da UTE e GNA Porto do Açú 3 a GNA 2 não poderia se antecipar a solução de planejamento assim tão logo a transmissora Guanabara sagrou-se vencedora do leilão de transmissão que otorgou a ela a substação Campus 2 a GNA tomou as providências para formalizar a alteração do ponto de conexão para a futura substação desde que tratados os efeitos comerciais do descasamento dos cronogramas a alteração do ponto de conexão bem como as demais alterações das características técnicas segue diretrizes estabelecidas na portaria 481 de 2018 do Ministério de Minas e Energia que definiu as diretrizes para análise e aprovação de alterações de características técnicas de empreendimento de geração otorgados pelo Ministério em decorrência de terem comercializado energia em leilões em linhas gerais a solicitação de alteração de característica técnica deve ser realizada pelo empreendedor com encaminhamento de solicitação a ANEL mediante inserção das informações do projeto no sistema EGE disponibilizado pela EPE a análise da alteração de característica técnica é realizada conjuntamente pela EPE e a ANEL sendo competência da agência a edição dos atos de aprovação das alterações de características técnicas de empreendimentos de geração a particularidade no caso em tela é que a GNA2 condicionou o pedido de alteração do ponto de conexão a aprovação do pedido de concatenação do cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Açú 3 com a entrada em operação da subestação Campos 2 bem como a concatenação dos contratos considerando um prazo de nove meses para o comissionamento da usina assim para que o processo de alteração de características técnicas do empreendimento siga o seu curso com a consequente alteração do ponto de conexão para a subestação Campos 2 antes é preciso que haja uma decisão em relação aos pedidos de alteração de cronograma e concatenação de contratos logo passo a análise desses pedidos a concatenação do cronograma de implantação da GNA Porto do Açú 3 com a entrada e operação comercial da subestação Campos 2 assim como o deslocamento do início dos contratos de suprimento foi solicitada pela GNA 2 como condição ao pedido de alteração dos pontos de conexão o pleito foi analisado pela SCG ouvidas as demais áreas técnicas envolvidas conforme a análise fundamentada pela SCG a alteração do ponto de conexão para a subestação Campos 2 com a concatenação de cronogramas e contratos seria a melhor alternativa não apenas para o TGNA Porto do Açú 3 mas também para mitigar os riscos dos compradores e em última análise assumidos pelos consumidores do ACR na análise realizada foram avaliados foram avaliadas a situação dos cronogramas de geração e da transmissão e os impactos derivados da concatenação a área técnica baseou suas conclusões na análise de duas alternativas manter a conexão na subestação Rio Novo do Sul ou alterar o ponto de conexão para a subestação Campos 2 manter a conexão na subestação Rio Novo do Sul implicaria no estudo e implantação de reforços no sistema a fim de viabilizar a conexão da UTE GNA Porto do Açú 3 nessa solução provavelmente o gerador ficaria pronto para a entrada em operação comercial mas o sistema de transmissão não teria capacidade plena para escoar essa energia considerando que as restrições estariam associadas à transmissão o gerador quando despachado teria direito a receber a sua receita a qual seria arcada por encargo do serviço do sistema custeado por toda a carga na proporção do consumo dos 12 meses anteriores além disso segundo estimativas da EPE os investimentos necessários para viabilizar a conexão da subestação Rio Novo do Sul seriam da ordem de 1 bilhão de reais ademais tendo em vista o prazo para sua implantação esses reforços não evitariam o descasamento de cronogramas entre geração e transmissão além assim além do dispêndio de novos investimentos haveria prejuízo ao segmento consumo caso o gerador entrasse em operação comercial na subestação Rio Novo do Sul antes dos reforços necessários uma vez que os custos associados às restrições de geração causadas por restrições no sistema de transmissão seriam arcados por ESS ou seja além de impactos para o ACR poderiam haver impactos também para o ACL por sua vez alterar o ponto de conexão para a subestação Campus 2 iria ao encontro da solução estrutural de escoamento de energia termoelétrica no estado do Rio de Janeiro proposta pela EPE e determinada pelo poder concedente quando foi licitada pela ANEL nesse caso a concatenação dos cronogramas de implantação do gerador e do transmissor e o deslocamento do início dos contratos para nove meses após a entrada em operação comercial da subestação Campus 2 reestabeleceria as condições do leilão alterada como consequência da solução de planejamento ressalto que no caso concreto hora em análise a alteração do ponto de conexão não ocorreu por conveniência do empreendedor e não decorreu de sua inação mas resultou de uma solução de planejamento menos onerosa e mais alinhada aos objetivos de longo prazo para o sistema elétrico por isso a busca por uma concatenação foi inclusive recomendada pelo poder concedente no momento posterior ao leilão conforme trecho do ofício 499 de 2018 assim apesar das ressalvas quanto a motivação apresentada no voto condutor no que se refere a alteração do ponto de conexão e a concatenação do cronograma e dos contratos acompanha o entendimento do diretor relator cabe destacar que também compartilho da conclusão do diretor relator no que diz respeito a manutenção do preço de energia ofertado pelo gerador no leilão a despeito da redução da extensão de linha de transmissão de interesse restrito causada pela alteração do ponto de conexão como foi muito bem pontuado pelo diretor Sandoval Feitosa a produção de energia por um produtor independente de energia elétrica deve-se dar por sua conta e risco nos termos do artigo 11 da lei 9074 assim no modelo de contratação a que se sujeita a GNA Porto do Aço 3 não há contratação de obras ou instalações mas sim de um serviço prestado por conta e risco do gerador ressalto assim como também fez o relator que a postergação no início de suprimento de contrato pode alocar algum risco aos compradores agentes de distribuição que poderiam ficar involuntariamente subcontratados a quantificação desse risco depende do montante de exposição e do valor do PLD no momento no momento no qual a energia será adquirida sendo este valor conhecido apenas no ano seguinte aquele em que a exposição ocorrer entretanto considerando o nível atual de sobrecontratação das distribuidoras agravados pelo efeito da pandemia de covid-19 é possível supor um cenário de subcontratação num curto prazo tenha menor probabilidade de ocorrência nesse contexto a postergação dos contratos pode inclusive aliviar a sobrecontratação das distribuidoras que compraram energia da UTE GNA Porto do Aço 3 Por fim e ainda concordando com o diretor Sandoval Feitosa entendo que deferida a concatenação dos cronogramas eventual atraso na entrada e operação da subestação Campos 2 sob responsabilidade da transmissora Guanabara constitui um risco do gerador como também seria caso houvesse atraso na entrada e operação comercial da subestação Rio Novo do Sul Assim entendo que a concatenação deve ser limitada a nove meses após o prazo contratual da entrada e operação da subestação Campos 2 que é 22 de março de 2024 momento a partir do qual os riscos associados a comercialização de energia voltariam a ser assumidos pelo gerador destaco que para que a concatenação tenha resultados efetivos o gerador deve acompanhar o desenvolvimento das obras de transmissão e estar pronto para iniciar sua etapa de comissionamento a partir da entrada em operação comercial da subestação Campos 2 passado o período de nove meses da entrada em operação comercial ou do fim do prazo contratual da transmissora o gerador deve assumir os riscos e os seus compromissos comerciais falando agora da alteração da data de necessidade do empreendimento de transmissão a Neo Energia Guanabara Transmissão de Energia conforme dispõe o contrato de concessão número 2 é responsável por construir operar e manter as instalações de transmissão que compuseram o lote 2 do leilão de transmissão número 4 compostas pelas subestações Lagos e Campos 2 pela ampliação da subestação terminal Rio e pela construção de linhas de transmissão de 500 KV terminal Rio Lagos e Lagos Campos 2 o prazo de entrada e operação comercial das instalações conforme a cláusula segunda do contrato de concessão número 2 foi estabelecido em 22 de março de 2024 o contrato de concessão número 2 prevê expressamente a possibilidade de conexão da UTE GNA Porto do Açú 3 na subestação Campos 2 além disso tendo em vista a necessidade de escoamento dessa usina o contrato também estabeleceu condições que permitem a antecipação da entrada em operação dessas instalações a partir de 1º de janeiro de 2023 que corresponde à data de início de suprimento da UTE GNA Porto do Açú 3 em seu requerimento a GNA 2 afirma que com a alteração do ponto de conexão precisaria de um período de 9 meses após a entrada em operação comercial da subestação Campos 2 para o início da operação da UTE GNA Porto do Açú 3 assim considerando esse período de comissionamento da usina a data de necessidade da subestação Campos 2 seria portanto 1º de abril de 2022 e não 1º de janeiro de 2023 como estabelecido no contrato de concessão segundo informado pela SCT a transmissora Guanabara durante o 8º ciclo de reunião de gestão realizado em agosto de 2020 teria apontado a possibilidade técnica de antecipação das obras de transmissão para antes da data de necessidade constante no contrato de concessão de posse dessa informação consultei formalmente a Guanabara e o Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de alteração da data de necessidade da subestação Campos 2 a Neo Energia controladora da Guanabara respondendo aos questionamentos informou não se opor a alteração da data de necessidade para o dia 1º de abril de 2022 e afirmou que vislumbra a possibilidade de entrada em operação em abril de 2022 segundo os marcos atuais do cronograma e o desenvolvimento estimado do empreendimento o Ministério de Minas e Energia após consultar a EPE o ONS e o ONS também se manifestou favoravelmente a antecipação da data de necessidade do empreendimento para 1º de abril de 2022 e ressaltou que isso pode propiciar a desejável concatenação das datas da subestação Campos 2 e do seu sistema associado com a geração da UTE GNA Porto do Açú 3 incluindo o período de testes da usina destaco que a possibilidade de antecipação da data de necessidade pela ANEL tem previsão na nona subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão número 2 abre aspas caso venha a ser estabelecida pela ANEL a necessidade das instalações de transmissão em data anterior àquela fixada no contrato de concessão a transmissora aceitando tal antecipação terá direito ao recebimento da receita anual permitida a partir da data reconhecida pela ANEL logo tendo em vista que a antecipação da data de necessidade para 1º de abril de 2022 está alinhada com os objetivos que se pretende alcançar proponho o encaminhamento neste sentido e passo a tratar agora da importância da assinatura do CCT e do CURST a antecipação da entrada e operação comercial das instalações concedidas é uma faculdade da transmissora e não uma obrigação posto que por força do contrato sua responsabilidade é com a entrega no prazo contratual estabelecido dessa forma é importante ressaltar que o que se almeja com a alteração da data de necessidade é viabilizar a transmissora antecipação caso seja de sua conveniência contudo o interesse econômico em antecipar a entrada em operação das instalações de transmissão depende de um compromisso firme com o gerador esse é um incentivo regulatório para isso formalizado por meio do contrato de conexão às instalações de transmissão CCT e o contrato de uso do sistema de transmissão CUST as balizas desse compromisso estão estabelecidas na subcláusula 11ª 12ª 13ª e 14ª da cláusula 5ª do contrato de concessão número 2 além disso os procedimentos e condições para efetivar esse compromisso no CCT constam da 8ª subcláusula da cláusula 5ª do contrato de concessão logo diante da solução que se busca encontrar para a conexão da UTEGNA Porto do Açú 3 faz-se necessário que a geradora firme CCT e o CUST estabelecendo o compromisso com a Guanabara e com o NS quanto a possibilidade de antecipação das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão número 2 O CCT a ser firmado entre a GNA 2 e a Guanabara deve explicitar que a antecipação da entrada em operação das instalações poderá ocorrer a partir de 1º de abril de 2022 nos termos da 8ª subcláusula da cláusula 5ª do contrato número 2 Cabe destacar que a GNA 2 ainda não tem custe firmado relacionado ao acesso da GNA Porto de Açú 3 Não há portanto que se falar neste momento em postergamento da contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão O que deverá ocorrer uma vez que a autorizada mudança do ponto de conexão e a concatenação de cronogramas é a assinatura do CUST com a contratação do MUST no ponto de conexão da subestação Campus 2 e com o início da cobrança dos encargos do uso do sistema de transmissão a partir da entrada em operação comercial do novo ponto de conexão nos termos da resolução normativa 666 de 2015 É importante esclarecer que de acordo com a resolução normativa 666 a data para a contratação do uso que constará no CUST deverá compreender o período de testes e não poderá ser posterior àquela estabelecida no ato de outorga do gerador Além disso resta destacar que havendo atraso na entrada em operação comercial da subestação Campus 2 o gerador estaria amparado quanto ao pagamento proporcional do EURST em relação à capacidade de transmissão disponível nos termos do artigo 12 da resolução 666 e suposto e diante da relevância do adequado ambiente contratual para amparar a solução desenhada para a conexão da UTE GNA Porto do Açú 3 propõe o encaminhamento no sentido de se condicionar a eficácia da alteração do cronograma da usina e da concatenação dos contratos a assinatura em até 90 dias a partir dessa decisão dos CCTs e do CUSTE no novo ponto de conexão Assim eu enfatizo que para haver a alteração do cronograma e a concatenação dos CCARs deve ser estabelecida a obrigatoriedade da GNA em assinar o CCT e o CUSTE com a transmissora e com o ENS em até 90 dias contados da publicação dessa decisão Passando agora para as determinações para as áreas técnicas além dos encaminhamentos quanto ao mérito da matéria o diretor-relator propôs as seguintes determinações às áreas técnicas Determinar que sob a coordenação da CEL em conjunto com a SCG SCT e sem prejuízo de envolver outras instituições aprimore a matriz de risco dos leilões de geração e de transmissão com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão objetivando-se a mitigação dos riscos e maior segurança jurídica e determinar que a SRM avalie a efetividade dos mecanismos atuais de ajuste dos níveis de contratação e proposição de eventuais aprimoramentos compreendo a preocupação do diretor-relator com o constante aprimoramento de procedimentos e normas julgo fundamental que as áreas técnicas estejam sempre atentas a casos concretos tratados nesse colegiado a fim de avaliar a adequação e a efetividade nos procedimentos e regras de caráter geral contudo não estou de acordo com as determinações propostas pelas razões que expõe a seguir a determinação para que se aprimore a matriz de risco do leilão de geração de transmissão com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão objetivando-se a mitigação de riscos e maior segurança jurídica quando estabelecida no âmbito desse processo induz a percepção equivocada de que há problemas na matriz de risco do leilão a menos 6 ou no planejamento que o antecedeu como eu já expliquei ao longo do voto eu entendo que não houve equívoco no planejamento ou na matriz de risco do certame ademais essa determinação ela extrapola as competências da ANEL quando o objetivo é aperfeiçoar o processo de planejamento da expansão atividade que não está entre as atribuições dessa agência assim embora acredite que a ANEL deve sempre contribuir para melhorias no planejamento setorial não vejo como adequada uma determinação nesse sentido por sua vez eu entendo ser desnecessária também essa determinação para que a SRM avalie a efetividade dos mecanismos atuais de ajustes de níveis de contratação e proponha eventuais aprimoramentos isso porque atualmente as distribuidoras dispõem para sua gestão contratual mecanismos de compensação de sobras e déficits mecanismos de vendas de excedentes e de acordos bilaterais entre partes signatárias de CCAR conforme detalhado primeiro mecanismo MCSD de energia existente ele está disposto no decreto 5163 de 2004 e regulamentado nas regras e procedimentos de comercialização esse mecanismo realiza primeiramente a compensação de sobras e déficits entre as distribuidoras isso por meio de um aditivo contratual de sessão de contratos e em seguida realiza descontratação visando atender essas sobras remanescentes descontrata essa energia proveniente desses leilões de energia existente por um motivo de migração de consumidores para o ambiente livre ou outras variações de mercado o MCSD de energia nova ele é regulamentado pela resolução 9693 de 2015 esse mecanismo realiza inicialmente a compensação de sobras e déficits entre essas distribuidoras e em seguida as sobras remanescentes elas são utilizadas em um processo competitivo para a descontratação isso de descontratação de energia de leilões de energia nova com a participação facultativa dos empreendedores que não se encontrarem em operação comercial a resolução normativa 693 ela foi amplamente reavaliada e aprimorada em 2018 por meio da audiência pública 70 que resultou na publicação da resolução 824 e a norma já passou por novos aprimoramentos por meio da resolução normativa 869 de 2020 dos acordos bilaterais entre signatários de CCAR isso está regulamentado também na resolução 711 e permite a realização de acordo entre distribuidoras e geradores que não se encontra em operação comercial para redução de montantes seus respectivos contratos a resolução 711 foi amplamente reavaliada e aprimorada também em 2018 por meio da consulta pública 70 e resultou na publicação da resolução 824 o mecanismo de venda de excedente ele é regulamentado pela resolução 824 e ele permite a venda de excedente contratual das distribuidoras para os agentes no ACL em 2020 a regra passou por aprimoramentos por meio de uma resolução normativa então desde 2015 esses mecanismos passaram por aprimoramentos e quase todos os anos também eles são aprimorados além disso em 2020 a gente abriu a consulta pública 37 para obter subsídio e informação adicional para aprimorar os mecanismos regulatórios destinados à gestão contratual de energia pelas distribuidoras visando a mitigação de impacto da pandemia de covid-19 então no âmbito do processo que aqui da ANEL que é o 48.500 0,02730 a SRM por meio da nota técnica 64 reavaliou as resoluções normativas 693 711 824 e propôs aprimoramentos para escrutínio público atualmente a área técnica já está trabalhando no fechamento da análise dessas contribuições recebidas no âmbito da consulta pública adicionalmente cumpri destacar que estão previstas na atividade regulatória a nova revisão desses mecanismos a gente tem o item 66 que trata de aprimoramento do MCSD para simplificar o aumento da efetividade desses mecanismos e o item 71 que trata de aprimoramento no MVE e que serão avaliadas as propostas que serão recebidas ao longo de 2020 como por exemplo a utilização de garantias financeiras enfim assim como se pode notar dado o dinamismo do mercado a atividade de reavaliação desses mecanismos ele já é um trabalho recorrente da SRM então não sendo assim necessário uma determinação da diretoria para que isso seja realizado então passo então as conclusões diante dos argumentos apresentados antes de passar aos dispositivos eu sintetizo aqui as minhas principais conclusões a primeira não houve equívoco de planejamento mas sim a concretização de um risco conhecido antes da realização do leilão associado a restrição de escoamento do potencial termoelétrico do estado do Rio de Janeiro especialmente considerando a integração a esse sistema de uma usina termoelétrica do porte que é a Porto do Açu 3 segundo não há garantia incondicional da disponibilidade da capacidade de escoamento do ponto de conexão antes da assinatura do CCT e do CUST a análise dos casos concretos deve-se basear nos fatos para avaliar a origem da impossibilidade de conexão a motivação de eventual necessidade de alteração do ponto de conexão e a diligência do agente em relação às ações são necessárias à garantia desse ponto de conexão terceiro no caso concreto a análise da alteração do ponto de conexão teve origem nos resultados do estudo de expansão que apontaram uma solução menos onerosa e mais alinhada aos objetivos de longo prazo portanto a alteração não foi motivada por conveniência ou ingerência da GNA a concatenação dos cronogramas de geração e transmissão complementa as diversas ações do Ministério da WPE e da ANEL no sentido de viabilizar o escoamento de energia comercializada no leilão a menos 6 de 2017 diante dessas restrições associadas ao sistema de transmissão do estado do Rio de Janeiro com essa medida as condições iniciais do certame são reestabelecidas considerando o período de nove meses necessários ao comissionamento da UTE GNA Porto do Açú 3 e seu início de suprimento em 1º de janeiro de 2023 a data de necessidade das instalações de transmissão do contrato de concessão número 2 deve ser 1º de abril de 2022 sexto a eficácia da alteração do cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Açú 3 e a concatenação dos respectivos CCAR deve ser condicionada a assinatura do CCT e do CURST em até 90 dias estabelecendo compromisso firme entre a geradora e a transmissora Guanabara e o ONS quanto a possibilidade de antecipação das instalações de transmissão deferida a concatenação dos cronogramas e dos CCARs eventual atraso na entrada e operação de Campos 2 em relação ao prazo previsto no contrato de concessão que é 22 de março de 2024 constitui o risco do gerador como também seria caso houvesse atraso na entrada e operação comercial da subestação Rio Novo do Sul de 500 KV assim a concatenação deve ser limitada nove meses após o prazo contratual de entrada em operação da subestação Campos 2 a partir de quando os riscos comerciais voltam a ser assumidos pelo gerador e por fim a atenção das áreas técnicas aos casos concretos deve sempre contribuir para avaliação quanto a adequação e efetividade dos procedimentos e regulamentos de caráter geral permitindo o aprimoramento da regulamentação entretanto no âmbito desse processo eu não entendo adequadas as determinações propostas no voto condutor indo então ao dispositivo diante do exposto que consta o processo 48.500 000 426 2019 voto por alterar o cronograma de implantação da UTE-GNA Porto do Açul 3 de modo a concatenar com o cronograma de implantação da subestação Campos 2 considerando o prazo de nove meses para o comissionamento da usina concatenar os respectivos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado de modo que o início do suprimento seja deslocado em nove meses após a data efetiva de operação comercial da subestação Campos 2 preservando-se o período de suprimento de 25 anos limitar os períodos de concatenação de que tratam os itens 1 e 2 a no máximo nove meses após o prazo contratual de entrada em operação comercial da subestação Campos 2 definido como 22 de março de 2024 estabelecer a necessidade das instalações de transmissão do contrato de concessão 2 para a data de 1º de abril de 2022 nos termos da 9ª subcláusula da cláusula 5ª do contrato de concessão número 2 e por fim condicionar a eficácia da alteração do cronograma de implantação da UTEGNA Porto do Açul 3 e da concatenação dos respectivos CCARs descritas no item 1 e 2 a celebração em até 90 dias do CCT e do CCT nos termos das subcláusulas 11ª 12ª 13ª 14ª da cláusula 5ª do contrato de concessão número 2 de 2019 é o voto está sem áudio André sem áudio André bom cumprimento a diretora Elisa pelo voto profundo que acabou de realizar esse aqui é um voto vista o diretor relator da matéria é o diretor Sandoval então antes de abrir a palavra ao debate vamos ouvir o diretor da matéria só pontuar que aqui a discussão está centrada sobre a matriz de risco dos contratos de geração levando em consideração as características de planejamento energético que levaram ao processo de cadastramento e habilitação técnica no leilão de energia nova ou a menos 6 de 2017 e o ponto central que está se investigando é se houve equívoco no planejamento setorial que tem obrigado a UTEGNA Porto Aço 3 a solicitar alteração do seu ponto de conexão e em que modo esse eventual equívoco vai impactar a matriz de risco do gerador e como isso pode ser suportado então passar a palavra ao diretor relator da matéria diante da apresentação do vosso visto o diretor Sandoval para fazer as suas considerações se mantém o seu voto ou se evoluir em relação ao voto visto apresentado Doutor André muito obrigado também agradecer a parabenizar a doutora Elisa esse tema que está sendo tratado ele é um tema que ele tem algumas vertentes ele tem algumas análises e nem todas estão completamente corretas nem todas estão completamente erradas há interpretações de parte a parte que devem ser cotejadas dentro do espírito maior que é de previsibilidade manutenção de regras manutenção do ambiente favorável investimentos no país olhando observando todos os aspectos normativos e até legais relacionados vou fazer primeiro uma pequena ressalva no início da contextualização que o diretor geral colocou na medida em que foi colocado que há um equívoco na realidade no voto que proferi ali no parágrafo 54 para ser mais preciso eu cito no campo das possibilidades as conveniências oportunidades ou até mesmo um eventual equívoco do planejamento essa análise também foi carregada na avaliação aprofundada que a Procuradoria Federal emitiu quando lavrou o parecer especificamente no parágrafo 40 do citado parecer então veja que nós estamos falando de três situações comodidade ou conveniência não vou tirar essa palavra comodidade mas conveniência oportunidade ou até mesmo equívoco saindo do plano do equívoco eventualmente nós temos situações que foram mais convenientes mais adequadas sob o ponto de vista de mínimo custo global ao consumidor e eventualmente aspectos do planejamento futuro que permitiram que a EPE decidisse trocar do ponto Rio Novo do Sul para o ponto Campos 2 e aí o ponto que a gente coloca quando houve a afirmativa de que a alteração foi unilateral da EPE e Ministério uma vez que isso é consolidado no planejamento e a decisão é do planejamento e ao qual o agente aqui envolvido ele não concorreu ou seja a decisão é a decisão de planejamento em que pese ter participado das reuniões cabe ao agente neste momento apenas acatar o ponto indicado pelo planejamento no primeiro momento habilitou-se no sistema de 345 planejamento de 345 não vai para o ponto de Rio Novo do Sul e a informação de acesso como ela é muito clara ela sempre cita que o agente estará estará submetido a ampliações e reforços no ponto de conexão no ponto de conexão é isso que está se discutindo e eu acho assim que há uma discussão que passou durante o voto da diretora Elisa que passou ao largo de toda a discussão que é o que o doutor André colocou é a matriz de risco dos leilões ela se estabelece no ponto que ele foi habilitado ou em outro ponto por convivência oportunidade aqui excluindo-se a hipótese de erro do planejamento então vezes a discussão e eu vou estressar um pouco mais esse ponto mais à frente mas eu queria colocar aqui alguns pontos do voto da diretora Elisa que sob o ponto de vista principiológico não sou advogado mas vou usar aqui às vezes dos advogados com todas as vênias possíveis não é possível casuisticamente alterar a data de necessidade de uma obra de transmissão que foi definida no planejamento setorial uma coisa é alterar a data de necessidade outra coisa é alterar antecessões eventualmente aprovar postergações sobre regulatórias específicas que são analisadas no caso a caso porque que eu digo que não é possível alterar a data de necessidade de uma obra de transmissão veja a data de necessidade da obra de transmissão ela é definida na consolidação de obras do ministério de minas e energia é emitido um despacho o secretário de planejamento do ministério que recebendo os inputs da EPE no planejamento de longo prazo os inputs do ANS no planejamento de curto prazo ele publica um despacho consolidando as obras e consolidando ratificando com base em estudos análises à necessidade de determinada obra e aqui eu coloco porque foi citado que houve uma manifestação do ministério uma manifestação de ofício ofício é uma manifestação de mério expediente que com todo respeito ao ofício emitido ele não pode desconstituir um despacho emitido pela secretaria que como eu já disse tem todo um processo instrutório que fundamenta que fundamenta isso especificamente o despacho que eu estou citando é o despacho 21 de 2018 da SPE publicado no diário oficial no 28 de dezembro um outro ponto que aí é preciso lembrar que na medida que é consolidado a ANEL tem a responsabilidade de contratar esses reforços ou expulsões seja por leilão de transmissão seja por autorizações e aí vejam a data da necessidade é uma data que consta no leilão os participantes dos leilões do leilão desse específico conheciam a data de necessidade data de necessidade era janeiro de 2020 março de 2024 e o que está se propondo aqui é alterar essa data veja essa data constou do certame público então tenho dúvidas se nós poderíamos alterar uma condição do leilão pós leilão realizado então esse é o primeiro ponto que eu eu acho relevante para o escrutínio nosso no momento de discussão um outro ponto que eu queria colocar é com relação a a fatibilidade e aí mantendo nesse plano que foi colocado da transmissora manifestar-se por um ofício que poderia antecipar a obra veja no momento que ela antecipa a obra a condição determinante colocada pela diretora Elisa foi que seja assinado o CCT e o CUST veja o CCT é a obrigação da transmissora com o gerador usuário o CUST é compromisso junto ao ONS para o pagamento dos encargos de transmissão falta aí uma ponta ser fechada veja foi dito que está se alterando a data da necessidade o contrato de concessão não deveria ser revisitado em última análise porque aí sim nós poderemos colocar a transmissora e o gerador no mesmo plano de risco isso não foi citado e acredito que apesar de não ter sido colocado acho muito pouco provável que a transmissora aceitasse esse nível de risco até mesmo porque é é checando o cronograma dessa obra ela não possui licença de instalação ainda ou seja o nível de incerteza para a sua conclusão ele é elevadíssimo temos vários casos de obras e obra desse porte que nós estamos falando da estrutura de 500 kV de transporte de energia mais vamos dizer assim mais parruda a que possui maior capacidade onde vai precisar um circuito duplo com seis condutores por fase e nós não sabemos ainda os desafios ambientais que essa empresa irá a transmissora irá enfrentar na implantação dessa obra um outro ponto e aí eu vou colocar um pouco aqui a experiência como servidor da área de fiscalização uma coisa é o papel outra coisa é a implantação bem complicado não ter ainda a licença de instalação então eu acredito que esse ofício encaminhado pela pela Guanabara transmissora de energia ela é sim uma intenção mas ela está carreada de grandes incertezas e um outro ponto que eu também queria colocar é concatenação é um princípio físico ou seja eu concateno significa que a transmissão e a geração elas tem que estar necessariamente juntas para que a geração escoe o seu transporte de energia através da linha de transmissão não é possível no meu entendimento se concatenar e ao mesmo tempo ao mesmo tempo fixar um prazo para a sua implantação então veja há uma questão precedente eu só posso concatenar ou seja aliviar tirar o risco do gerador naquele com aquele com aquele prazo se a gente reconhece que ele é excludente de responsabilidade dele ele concorreu para aquela situação no voto trazido pela doutora Elisa não é risco dele o risco foi materializado então eu não posso concatenar porque eu não tenho nenhuma razão que justifique a concatenação então eu entendo que nós precisamos aqui aproveitar essa oportunidade nós tivemos aí todo o sistema de todo o setor de geração estruturante do país clamando para que essa situação de risco seja discutida o risco é no ponto de conexão ou qualquer ponto do sistema por se tratar de um leilão a menos seis então eu acho que só para concluir aqui a minha fala eu entendo que não havendo o reconhecimento de um excludente de responsabilidade não pode haver a concatenação primeiro ponto segundo ponto nós a ANEL não tem competência para alterar data de necessidade do planejamento uma vez que isso estaria alterando as condições do leilão o terceiro ponto se nós concatenamos significa dizer que considero que o gerador não teve culpa naquele naquele descasamento da geração esse é o primeiro ponto ao concatenar significa dizer que os cronogramas tem que andar juntos esse é o terceiro ponto o quarto ponto para firmar o prazo que a transmissora está se impondo a colocar a fazer a obra a entregar nós precisamos de um compromisso firme que esse compromisso firme tem que vir por meio da assinatura de um aditivo porque a empresa estaria concorrendo ao mesmo risco ela estaria sendo sendo imposta o descumprimento do prazo contratual ou seja questão dos prazos que ela se comprometeu no leilão alterado e firmado em um aditivo contratual isso não foi discutido aqui então veja e o terceiro e o quinto ponto a imprecisão a incerteza está muito alta nesse momento que a empresa não possui nem mesmo licença de instalação então eu só queria concluir com outro ponto que a doutora Elisa colocou eu acho que é louvável nós nos aprofundarmos em todos os pontos acredito que a Neocresce o setor também ele se notabiliza o setor elétrico se notabiliza pelo debate franco e aberto aqui nós temos instituições três ou quatro instituições envolvidas nessa discussão a EPE o MME o ONS e a Agência Nacional de Energia Elétrica em alguma medida todas essas instituições participam em maior ou menor grau do planejamento setorial quando nós indicamos determinações internas da nossa área de leilões veja somos nós que fazemos os editais de licitação seja de geração seja de transmissão não vejo nenhum demérito em que se estude e se avalie a matriz de risco porque isso sinaliza investimentos previsibilidade e confiança no país nós não podemos em uma discussão da agência reguladora que tem a função de implementar o planejamento alterar o planejamento definido em um edital público escrutinado que passou por órgãos de controle para uma situação particular no caso concreto ou identificamos que o agente não incorreu ao risco e concatenamos o seu cronograma ou então nós não podemos concatenar esses cronogramas porque não há base legal para essa decisão eu assim coloco aí os meus pontos assim reforçando todos os meus pontos trazidos no meu voto talvez talvez não já concretamente exatamente por constar possibilidades qual seja conveniência oportunidade ou até mesmo equívoco do planejamento considerando a análise extensa da doutora Elisa entendo que equívoco não houve houve sim uma nova situação topológica do sistema que teve que ser contemplada e que dado o tamanho da usina as imprecisões num leilão tão longo podem e devem ser feitas depois o que não pode é incorrer integralmente para o agente aos agentes de geração são esses os meus comentários senhores diretores então você mantém o seu voto doutor Sandoval mantenho meus votos com a ressalva que como eu já disse ao longo do voto apenas no item 54 do meu voto onde eu coloco no plano de de opções oportunidades ou alternativas desculpe conveniência oportunidade ou até mesmo equívoco do planejamento dado a análise extensa que a doutora Elisa colocou concordo com a exclusão do item equívoco o restante do voto ele fica mantido integralmente perfeito o Sandoval mantém o seu voto fazendo esse ajuste eliminando a palavra equívoco e aqui eu vou abrir a palavra então vou abrir a discussão a fase de debate oral entre os diretores diretor André eu queria aqui trazer alguns pontos que o diretor Sandoval colocou o primeiro deles é em relação a data de necessidade a alteração da data de necessidade e que a ANEL não poderia fazer isso bom existe uma cláusula no contrato de concessão que a nona cláusula que está escrita o seguinte estou lendo a cláusula caso venha ser estabelecida pela ANEL a necessidade das instalações de transmissão em data anterior aquela fixada no contrato de concessão a transmissora aceitando tal antecipação terá direito ao recebimento da receita anual permitida a partir da data reconhecida pela agência então aqui a gente está dizendo o seguinte antes mesmo do leilão todas as transmissoras já conheciam essa possibilidade de alteração da data de necessidade pela agência e aí dito isso aqui a gente está falando o seguinte aqui a gente está preparando a proposta de antecipar a data de necessidade ela vem no sentido de preparar um ambiente regulatório porque isso é uma faculdade da transmissora a gente não está aqui criando uma obrigatoriedade quando a gente altera a data de necessidade então veja se ela entender que ela está que ela está pronta para entrar antes ela pode porque a gente já criou um ambiente regulatório para isso e assim a concatenação acontece e os efeitos comerciais são mitigados se isso acontecer se isso não acontecer a concatenação ela acontece da mesma maneira e com os nove meses para comissionamento e aí é importante dizer que a gente tem que travar isso mesmo esses nove meses para até a data de entrada em operação comercial da subestação se ela acontecer lá em 2024 e aí dito isso eu acho que tem alguns aspectos também porque por exemplo se a transmissora não nesse sentido que eu acabei de falar se a transmissora ela não antecipar a concatenação ela continua válida isso não tem mudança de entendimento em relação a assinatura de custo e cct aqui eu tenho um ponto um ponto interessante para trazer para a gente discutir a gente sabe o gerador ele não vai perder absolutamente nada com a assinatura desses contratos se a transmissora não antecipar porque ele só começa com as suas obrigações de custo e cct a partir do momento em que ela entra em operação comercial então qual é o incentivo para a transmissora fazer a antecipação o incentivo regulatório para que a transmissora faça a antecipação é a assinatura do custo e do cct que prevê a ela o recebimento de receita se ela não tiver custo e cct assinados ela não tem incentivo para antecipar a sua entrada em operação e aí aqui falar de de excludente de responsabilidade de um fato que não aconteceu não existe sequer atraso é para mim não só razoável entendo que se concretizou um risco de um empreendimento relevante o qual o empreendedor não causou o fato do planejamento que foi por menor custo global e que na prática ele foi diligente em trazer o problema da concatenação que foi inclusive previsto pelo próprio ministério de minas e energia após a realização do leilão quando o GNA ganhou esse leilão então vejam a gente está dizendo o seguinte a gente está criando um ambiente e aí a análise do voto do relator condutor nesse sentido ela é excelente ao dizer que aqui a gente está criando um ambiente que ao concatenar a gente reduz esses aspectos de sobrecontratação a gente reduz um problema de uma questão uma questão de planejamento uma solução de planejamento que não foi que não foi que não foi pensada para ser integrada a gente pode integrar isso então vejam a gente não tem perdas em assinatura do custo do CCT porque se a se a a transmissora não não achar conveniente ela não faz antecipação é faculdade não é obrigação por outro lado não cria obrigação de custos para o gerador porque ele só vai ter esses custos a partir do momento em que ela entrar em operação comercial e não entendo que exista a excludente de responsabilidade que foi inclusive trazida pelo parecer da procuradoria porque não há fato não há não há atraso não existe nada não existe o nexo causal então nesse sentido eu só queria entender um ponto me perdoe a parte se não há nenhum curso de obrigação para ambas as partes qual seria a motivação de assinarmos de darmos essa determinação em voto é o incentivo regulatório que a gente impõe para que o transmissor antecipe mas esse incentivo é que assim eu entendo que a cláusula nona a cláusula nona não é que dá competência para a agência alterar a data de necessidade é que dá um incentivo regulatório que chancela a agência para incentivar a velocidade das obras e entrega dos empreendimentos com antecipação então esse incentivo já não está no regamento eu não vejo assim caso venha a ser estabelecida pela ANEL a necessidade dessas instalações em data anterior caso venha a ser estabelecida pela agência em data anterior é que aquilo que a gente tem é que aquilo que a gente tem estabelecido toda vez que a gente autoriza a antecipação que é aquela coisa que ficou bem travado no nosso colegiado desde que nós entramos a antecipação ela tem que se mostrar benéfica para o consumidor ela tem que se mostrar necessária é uma cláusula de incentivo que permite com que a ANEL está pulida dessa forma mas tem que ter ganho então se já há cláusula qual a razão da gente criar esse ambiente de que talvez quando isso aconteça esse colegiado com esse entendimento não esteja mais aqui por que que eu assinaria alguma obrigação se ela não tem efeito prático e vínculo obrigatório ela não tem vínculo obrigatório mas ela cria uma opção de se acontecer porque se ela quiser alterar para primeiro de abril de 2022 hoje ela não pode porque a data de necessidade dela é 23 aqui a gente criando o ambiente regulatório para que se a transmissora entender conveniente nas suas análises fazer essa antecipação essa antecipação pode ser realizada e por que abril de 2022 primeiro porque ela respondeu que pode independente de de a gente olhar os cronogramas e os marcos no sentido de não como o diretor sandoval colocou de que não é não acredita que a que a que a que a transmissora antecipe mas independente disso a gente cria um ambiente em abril de 22 porque em nove meses após a entrada em abril de 22 se a transmissora entrar em abril de 2022 você tem aí um arranjo de que em janeiro de 2023 a gna tem que cumprir os seus compromissos comerciais e a concatenação ela deixaria até de ser necessária porque é o prazo contratual dela eu vou fazer uma reflexão aqui que é o seguinte a gente acabou de observar que o planejador ele aprimorou no modelo de conexão dele dado o momento que ele tinha estipulado um momento e que ele acreditava que a conexão seria uma a gente está adiantando uma cláusula nona que é uma competência da agência lá na frente sobre um prisma de que já está sentado nesse colegiado a questão do benefício consumidor que as coisas em 2022 podem estar completamente diferentes do que a gente imagina e a gente já tem a cláusula que dá essa prerrogativa para a ANEL e dá essa prerrogativa para a transmissora solicitar essa é essa é minha dúvida entendeu olha olha aqui diretor Efraim se a transmissora ela antecipar voltando ao aspecto do CCT e ela não tiver esse contrato assinado ela não recebe a receita esse é o ponto que você gera o incentivo esse incentivo ele só é dado doutora Elisa lá na frente se a gente entender a necessidade sistêmica lá na frente se hoje a gente já entrega essa necessidade lá na frente a gente conclui que não haveria necessidade dessa antecipação já estará dado se a gente entende que não tem a necessidade dessa antecipação a gente a gente também pode entender é uma pergunta que eu faço a gente também pode entender que não existe a necessidade da energia em 2023 porque a gente está falando aqui de soluções casadas a gente não está falando de soluções individuais a gente não está tratando da transmissora exclusivamente antecipação dessa transmissora a gente está falando dessa antecipação viabilizar uma faculdade para que a gente solucione um aspecto relevante de uma empresa que é a GNA no âmbito da GNA pois é esse é o ponto que a gente está discutindo a questão da GNA e a gente vem com a questão da obrigatoriedade que a verdade não é uma obrigatoriedade porque é uma faculdade e que verdadeiramente não vai gerar uma obrigatoriedade então assim eu não vejo a lógica de a gente criar um determinativo acessório para um ponto que verdadeiramente a gente não está aqui a discutir que foge eu entendo a ideia de se criar uma solução sistêmica mas pode ser que chegue lá em 22 nós venhamos a entender diferente e aí do contrário a transmissora lá já vai ter o direito sem análise da agência porque já criou-se uma presunção de direito numa tomada de decisão da casa é só uma reflexão eu queria só aproveitar esse eu queria trazer algumas considerações aqui também que eu acho que podem enriquecer esse debate doutor cristiano bem rápido esse ponto é um ponto também que vale a pena a gente escrutinar porque na carta que a neoenergia encaminhou para a neo ela deixou claro que para antecipar a subestação que vai se conectar a gna2 ela disse não faz sentido antecipar apenas a subestação eu tenho que antecipar todo o empreendimento esse é o primeiro ponto em que em última análise caso a geradora não se conecte não consiga se conectar o usuário da rede básica irá pagar e a empresa cumpra esse cronograma claro a transmissora o usuário da rede básica vai pagar por uma linha de 500kV circuito duplo que se conecta que vai ser implementada uma subestação que é a subestação de campus 2 e não haverá escoamento então veja sob o ponto de vista de benefício para o consumidor esse ponto também precisa ser olhado e eu ainda insisto na questão do aditivo contratual porque o aditivo contratual da transmissora sim ela se compromete a firmemente cumprir o cronograma sem aditivo contratual é um acordo entre a GNA apenas um acordo com o poder concedente tem que ser firmado o aditivo contratual é só para não perder esse ponto tá Cristiano só para complementar também o Sandoval trouxe um ponto que traz exatamente aqui a explicação para o próprio Efraim por que que uma empresa vai trabalhar para fazer uma antecipação se ela não tiver a certeza que ela vai receber essa receita e essa certeza ela tem com a assinatura do custo do CCT então esse é o incentivo mas pois é mas aí é que eu digo aí é que eu digo mas ela não tem obrigatoriedade ela vai seguir ela vai seguir o seu fluxo no que aquilo que ela estabeleceu ela só tem incentivo mas a gente a gente cria a gente cria possibilidade a gente cria uma possibilidade para que ela faça se assim ela compreender possível e factível o ponto aqui é eu até pergunto então para vocês qual é o problema em se criar um ambiente favorável para que se aconteça uma antecipação sendo que não há prejuízo para distribuído para a geradora não há prejuízo para a transmissora essa receita só vai começar a ser paga a partir do momento em que a transmissora entrar em operação então eu não consigo não consegui ainda compreender eu gostaria de resgatar aqui se os diretores me permitirem alguns elementos que na minha visão estão presentes no voto do diretor estão presentes no voto da diretora Elisa e que juntos poderiam trazer uma solução aqui a bom termo eu primeiramente queria parabenizar tanto o voto do diretor Sandoval quanto o voto visto aqui da diretora Elisa que são muito exaustivos muito completos e abordam com profundidade os temas de fato para mim a questão principal e aí quando a gente fala é condição de participação de GNA2 no certame embora não houvesse um ponto definido porque a gente está falando de um A-6 um ponto de acesso havia uma informação e essa informação ela tem que se prestar para alguma coisa essa informação de acesso e quando se falava em conexão na subestação Rio Novo do Sul então essa informação ela delimita o risco na minha visão delimita o risco que o agente ele tem ao entrar naquele certame então ele não está construindo uma usina para se conectar em qualquer ponto do cinto está construindo uma usina para se conectar naquele ponto que foi indicado pelo planejamento dado uma determinada solução estrutural e é claro que ele tem riscos de transmissão associada a esses pontos sim com certeza mas associados àquele ponto no momento que no pós-leilão o planejamento identifica uma solução estrutural ótima que não passa por aquele ponto então a nossa discussão aqui nesse aspecto eu me associo a fala da diretora Elisa aqui não é questionar o planejamento e ela trouxe elementos de sobejo aqui de sobra para denotar essa situação então não é questionar o planejamento e sim nos perguntar como é que nós retomamos a condição o status quo antes como é que se coloca aquele gerador na mesma condição de participação que ele tinha quando ele havia sido informado que a conexão dele ia em Rio Novo do Sul e não em Campos Novos 500 KV então esse é o ponto que está bem trabalhado acho que ambos os votos aí tem só medida de diferença essa parte que acho que é um aprimoramento que a diretora Elisa traz que de fato não é tanto o papel da agência tentar fazer uma avaliação uma auditoria uma auditagem do que do que foi feito ali no âmbito do planejamento então o planejamento vai responder por isso isso eles têm de explicar e com certeza tem boas explicações a diretora Elisa trouxe elementos para corroborar essa visão o que me preocupa aqui no voto do diretor Sandoval ele quando trouxe na primeira oportunidade ele fazia uma referência a data de 1º de janeiro de 23 lembrando que essa data ela está ancorada com a informação que o próprio gerador colocou para a ANEL para a SFG que dado essa concatenação ele conseguiria iniciar a obra em junho de 20 e terminar em outubro de 23 com a operação comercial dados os nove meses de comissionamento lembrando esse cronograma ele já já precisaria ser ajustado por si só por quê? nós já estamos em outubro de 20 não é junho isso ele falou alguns meses atrás que era o que precisaria e na decisão do diretor Sandoval está lá amarrado essa data que precisaria de algum esforço do agente ele teria que se adaptar mas eventualmente está dentro está compatível com o cronograma que o agente entregou para a agência por que eu falo que essa questão do cronograma é importante? Porque GNA1 que é o Zine Irmã essa que está sendo construída ela tinha um cronograma original de obras entre obras e operação comercial de 30 meses agosto de 18 até dezembro de 20 e não vai cumprir esses 30 meses por quê? porque tem os efeitos da pandemia apesar de todos os esforços o esforço logístico todos os cuidados fitossanitários tomados ali pelo empreendedor a obra não flui com a mesma dinâmica se não houvesse a pandemia eu tive a oportunidade de acompanhar essa obra e visitá-la em loco com o superintendente gentil da fiscalização do serviço de geração e é algo que impressiona mais de 5 mil pessoas num canteiro e tentando executar ao máximo as atividades em paralelo para alcançar aquele cronograma que havia sido estabelecido no edital dezembro de 20 que não deve acontecer porque as máquinas ainda não foram comissionadas e aí um outro ponto importante a gente não está falando de máquina de usina que opera em cíclo aberto e você comissiona turbina a gás para depois comissionar turbina a vapor ela opera em cíclo fechado essa é a característica construtiva dela então você precisa estar tudo pronto para comissionar tudo junto então quando a gente olha o UTR Sergipe também que é um grande projeto tem guarda similaridades foram 36 meses 7 meses só de comissionamento então o que me preocupa nesse processo é que eu acho que a gente e isso é algo bom eu vejo essa preocupação de fato em retomar esse status quo mas a questão é tem que retomar com datas e prazos que sejam factíveis tanto para transmissor quanto para gerador ao questionarmos a diretora Elisa quando questiona a Neo Energia e a Neo Energia traz uma data digamos assim desafiadora ela até antecipa e diz olha posso entregar em abril de 22 a gente está falando na prática que esse gerador que a nossa concatenação e o nosso entendimento de reequilíbrio de restaurar a posição original significa entregar para ele 18 meses para estar com essas máquinas prontas 18 meses então daqui dessa decisão até abril de 22 a gente está falando de 18 meses mais 9 para ele comissionar e chegar lá em primeira de abril de 23 18 meses dada a experiência que a gente tem em um cenário de pandemia me parece muito pouco não bastasse isso qual outra dificuldade aí é o ponto que o diretor Sandoval traz toda a dificuldade de licenciamento ambiental questões fundiárias de um projeto de transmissão que está na área Rio e que vai ter enfrentar esse desafio então isso me 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 traz a a a a a a a preocupação de nós encontrarmos uma uma referência de data que também ela possa ser factiva do ponto de vista do gerador não só olharmos o transmissor o que é que o transmissor diz que pode fazer e também olharmos o que o gerador pode fazer porque digamos que a gente avance nessa tese de 22 que é uma data que para o sistema aí doutor Efraim eu acho que esse seria o desejável mesmo se a gente pudesse ter essa data como uma data viável e sacramentada tanto por transmissor e gerador seria ótimo porque a gente estaria resgatando o espírito original do Leinor vai entregar em 1º de janeiro de 23 mas o ponto é que se a gente faz isso hoje só com a transmissora e aí digamos que o gerador com esses 18 meses ele faça alguma algo alguma engenharia financeira econômica muito difícil tá e esse prazo não é o prazo que a gente tem para projetos dessa envergadura dessa complexidade esse é um prazo muito exíguo mas digamos que ele é assim top esse prazo aí corremos o risco de chegarmos lá em final de 21 a transmissora vai falar olha tive problema licenciamento não vai dar vou atrasar um ano tal e a gente chegar num cenário que eu acho que o cenário é muito ruim é um cenário onde abril de 22 eu tenho uma usina pronta eu não tenho linha e essa usina esse empreendedor dispendeu uma enormidade de recursos para conseguir e talvez de uma forma que talvez no mundo não se tem um histórico mas conseguir implantar em 18 meses vai gastar muito recurso vai ter que ter 3 turnos de trabalho 24 horas 7 por 24 durante esse período todo digamos que ele consiga equacionar essa parte ele vai chegar a usina vai estar pronta ele vai ter obrigações com os bancos financiadores de pagar porque olha a usina está pronta só que não vai estar em operação comercial e não vai ter direito à receita vai estar no pior dos mundos então eu sinto uma dificuldade em entender que um arranjo desse pode ser um arranjo que retome aquela condição anterior que aconteceu que ele tinha quando estava no quando participou inicialmente do meilão nesse caso dado o andar da carruagem e muitas águas passaram e muito ainda assim muito tempo se passou sem que uma decisão fosse tomada boa parte dessas melhores intenções de ter isso em 1º de janeiro de 20 talvez seja o mais realista agora e assumir olha isso não é possível o que é possível agora então tem uma sinalização também eventualmente com um atesto da fiscalização olha o que é possível a gente implementar qual é a data que a gente pode ancorar e ancorar numa data que seja factível para os dois lados considerando todos esses elementos que o próprio diretor sandoval trouxe de riscos na transmissão e a gente pode também ver o que é possível na geração agora importante tem que ter uma decisão porque quanto mais se adia uma decisão o empreendedor não consegue um financiamento porque não tem a sinalização de contrapenação se não tem financiamento então o prazo para iniciar a obra vai sendo postergado até ter essa decisão então quanto mais se demora mais difícil fica de se ter uma solução próxima do prazo que a gente entende adequado do que a gente entende que seria o melhor para o sistema então eu penso que nos dois votos tem os elementos para a gente tomar uma boa decisão mas na minha visão trazendo a questão da viabilidade da factibilidade tanto da interface T quanto da interface G GIT tem que estar concatenado numa data que seja possível para ambos os empreendimentos era isso que eu tinha para considerar diretor você traz os pontos relevantes da preocupação que talvez a concatenação que estamos debatendo aqui em nove meses não será suficiente para que uma usina se implante em ciclo combinado além dos outros pontos que foram levantados aqui no debate eu acho também doutor André só um ponto aí pegando aí o gancho do doutor Cristiano que ele colocou já que já há a materialização do sinistro uma vez que o cronograma aprovado pela ANEL já começou a ser comprometido então isso aí já demonstra um pouco a preocupação que a doutora Elisa tinha lá na frente de dizer nós não pudemos analisar excludente uma vez que a coisa não se materializou já temos aí o início do sinistro tem algum ponto mais senhores então submeter a matéria a votação em votação o voto visto primeiro a votar o diretor Sandoval eu mantenho o meu voto fazendo a ressalva que já fiz considerando o plano das alternativas conveniência oportunidade e equivo ou equívoco do planejamento eu estou retirando o item equívoco do meu voto então temos dois encaminhamentos temos o voto visto proferido pela diretora Elisa e o voto do relator feito o ajuste que ele acaba de proferir doutor Cristiano eu peço vistas do processo então vista do processo para o diretor Cristiano solicito o próximo solicito o secretário que chame os dois destaques do bloco item 10 e 11 nessa sequência exatamente o diretor geral vamos para item 10 item 10 48500 0058 81 barra 2019 traço 39 e 48500 0059 36 barra 2019 traço 31 assunto recurso administrativo interposto pela Rio Chopin energia limitada em fácil despacho número 1595 barra 2020 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG referente a concessão do registro para revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chopin no trecho compreendido entre o remanso da pequena central hidrelétrica PCH Salto Alemã e o canal de fuga da PCH São Luís no estado do Paraná diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa ainda que há um pedido de sustentação oral para este item antes de passar a leitura doutor Ricardo doutor André eu fiz um comentário rapidamente no chat eu acredito que o diretor Júlio já tinha votado neste processo agora estou com essa dúvida acredito que ele já tinha votado acho que não poderia haver o pedido de vista do diretor Cristiano é uma questão de ordem apenas peço desculpas mas foi agora que me ocorreu aqui um aviso da assessoria doutor Sendoval essa dúvida tinha sido levantada pela secretaria geral e eu tinha pedido para os meninos darem uma olhada e não nós não constatamos isso mas vamos rever essa situação já havia sido constatado para o próximo um dos próximos item item 3 aí sim com certeza o doutor júlio já havia votado nós vamos rever isso e informamos na sequência mas já tinha sido levantado o que estamos informando é que a secretaria geral checou previamente consultou a procuradoria e não havia impedimento de votação do diretor Cristiano não a situação é nós checamos antes se havia o voto do diretor doutor o doutor júlio não participou da reunião ele estava ausente na reunião então não há voto dele perfeito em que pese doutor Sendoval haver uma questão no regimento que quando altera muito o escopo do objeto do voto então em que pese ter essa interpretação mas nesse caso aqui o que eu estou recebendo também informação aqui é que o doutor júlio não estava na reunião e não votou não perfeito desculpe foi retificado aqui pela pela assessoria desculpe está correto está retirada a questão diretor Sendoval está ok de vista do doutor Cristiano então vamos lá Ricardo vamos para a deliberação do item 10 então solicito que enuncie novamente o item 10 da pauta item 10 processo 48.500.000.58.81 barra 2019 traço 69 e 48.500.000.59.36 barra 2019 traço 31 assunto recurso administrativo interposto pela Rio Chopin energia limitada em face do despacho número 1595 barra 2020 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG referente a concessão do registro para revisão dos estudos de inventário hidrelétrico no Rio Chopin no trecho compreendido entre o remanso da pequena central hidrelétrica PCH Salto Alemã e o canal de fuga da PCH São Luís no estado do Paraná diretor relator Efraim Pereira da Cruz informo que é um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores esse processo estava em bloco portanto o voto ele estava disposto aí desde quinta-feira para o conhecimento do público né mas ainda assim me permitam aqui só pra gente nivelar nós estamos falando de um processo em que a ANEL aprovou através do despacho 343 os estudos do inventário do Rio Chopin no estado do Paraná no trecho compreendido entre o remanso da PCH Salto Alemã e o canal de fuga da PCH São Luís com potência total inventariada na ordem de 525 megas dentre os empreendimentos identificados figuravam a UHE São João e a UHE Cachoeirinha cujas outorgas de implantação e operação foram estabelecidas a empresas Rio Chopin Energia Limitada conhecida como Rio Chopin né ainda vale registrar que em 7 de dezembro de 16 foi registrada adequabilidade aos estudos e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo da PCH São Luís e também da Salto Alemã em 21 de novembro a Chopin solicitou rescisão da outorga da UHE São João e da Cachoeirinha firmados no contrato de concessão número 16 face a dificuldade encontrada na questão relacionada a licenciamento a citada rescisão foi publicada em 7 de novembro de 19 esse relato mostra-se relevante aos juízes deste processo pois a publicação de tal rescisão contratual permitiu que outros interessados apresentassem solicitação de registro de estudo do inventário para reanálise do trecho do Rio Chopin entre o remanso da PCH Salto Alemã e o canal de fuga da PCH São Luís onde constavam inventariados ou seja senhores publicou aquela coisa publicou já pula outro no sentido de requerer os estudos então essa é uma confusão que a gente já conhece aqui na agência nesta senda a GEDEX gestão e participações juntamente com o senhor Paulo Vítor Azevedo Viana requereu em 7 de novembro às 0 horas vejam bem e 42 minutos por meio do ofício 001 registro do estudo do inventário hidrelétrico e na mesma data às 14 horas e 54 minutos a Chopin também apresentou interesse em propor estudos alternativos com efeito em 3 de dezembro de 19 a Chopin alegou junto ao Anel que o requerimento seria inválido o da GEDEX eis que protocolado na agência a meia-noite e 42 minutos horário anterior à publicação do ato daquele ministério ocorrido a 1 hora e 35 da manhã vejam bem a GEDEX antes mesmo de ser publicado no Diário Oficial da União já o protocolou na sanha de tentar ser a primeira a buscar a concessão do inventário diante desta alegação em 24 de janeiro a superintendência de concessões solicitou por intermédio da central de atendimento à imprensa nacional as devidas informações e a resposta informou que o horário da publicação na verdade foram 2 horas da manhã e 35 minutos questionada sobre a diferença dos horários a imprensa afirmou ser divergência decorrente da permanência do horário de verão em alguns de seus equipamentos e aí de posse dessas informações a superintendência através da nota técnica 62 que instaurou o processo que instaurou o processo que a instrução do processo estava em condição de ser finalizada e considerando os fatos e o princípio da publicidade dos atos da administração deliberou por conferir o registro ao Rio Chopin no trecho compreendido entre o remanso da PCH Salto Alemã e também suspender os efeitos do despacho 343 no que se refere aos aproveitamentos da São João e da Uaguaé Cachoeirinha e também indeferir o pedido do registro para a realização da revisão dos estudos históricos do Rio Chopin no trecho compreendido entre o remanso da PCH Salto Alemã e da São Luís da empresa GEDEX gestão e participações com base neste fundamento em 26 de fevereiro foi publicado o despacho 270 da SCG que conferiu a Chopin o registro para revisão desses estudos já em 4 de março a GEDEX protocolou recurso administrativo das decisões emanadas dos citados resultando em efeito suspensivo automático em suma a GEDEX alegou que o ato do Ministério de Minas e Energia foi publicado a 0 hora pois por ocasião do horário de verão deveria ser diminuída a 1 hora tomando-se por base a primeira resposta da imprensa nacional de posse dessa petição a SCG facultou a Rio Chopin apresentar suas considerações e após examinar as considerações a nota técnica 394 a SCG reconheceu que no requerimento original em seus anexos constava cópia do documento exarado pelo MME e diante disso em 9 de junho foi publicado o despacho 1595 que decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso pela GEDEX ou seja novamente retirando da Rio Chopin o direito e resignada a Rio Chopin protocolou o recurso administrativo contra a referida decisão e por essa razão em junho de 20 foi concedido o prazo para a GEDEX apresentação das contras razões tendo a empresa apresentado suas alegações em junho de 20 também é importante pontuar que a Chopin por meio da petição complementar fez juntada nos autos do laudo pericial produzida por sua gestão que atestaria a coerência e a veracidade de suas alegações após instrução processual em setembro de 20 a SCG emitiu a nota técnica 627 em que aqui traz algumas considerações e mais no mérito nega provimento tal recomendação foi amparada na conclusão do cumprimento dos requisitos normativos pela GEDEX já em sua petição original senhores diretores esse é o relatório que nós temos sobre o processo que ora estamos a deliberar há um pedido de sustentação oral pelo representante da Rio Chopin o senhor Wesley Ricardo Bento senhora e senhores diretores da agência nacional de energia elétrica o caso destes autos tem uma possui uma questão probatória relevantíssima porque se trata de processo em que se pretende a outorga do direito aos estudos a revisão dos estudos do inventário de um determinado trecho do Rio Chopin e há pelo menos três informações todas elas oficiais advindas da imprensa nacional cada uma delas com um horário diferente e pior todas essas informações prestadas por agentes públicos que não têm regimentalmente competência para prestar essa informação obviamente que essa agência nacional de energia elétrica para que possa aplicar a norma correta precisa conhecer os fatos verdadeiros os fatos que efetivamente ocorreram a verdade real e essa verdade real ela não pode ser alcançada a partir com devido respeito a partir de informações contraditórias prestadas pelo órgão a quem incumbe a prestação dessas informações e a nosso sentir essa questão ela não se resolve pela simples constatação de que a empresa recorrida detinha uma cópia do diário oficial da união no horário em que alega ter apresentado o seu requerimento porque isso não evidencia embora possa sugerir que o diário oficial da união estivesse disponível a todos no site oficial da imprensa nacional caracterizando assim a sua publicação e essa dúvida a respeito dessa disponibilização ela cresce à medida em que a imprensa nacional não presta informações inequívocas a respeito desse horário de modo que a nosso sentir senhoras e senhores diretores seria aconselhável que esse julgamento fosse convertido em diligência para se solicitar ao diretor-geral ao gabinete do diretor-geral da imprensa nacional uma informação final definitiva e inequívoca a respeito do horário em que o diário oficial da união foi publicado no site oficial daquele órgão naquele determinado dia mas além dessa questão probatória senhoras e senhores diretores há uma questão jurídica uma intrincada questão jurídica nesse processo que a nosso ver merece a devida reflexão por parte dessa diretoria especialmente porque traz para esse processo determinados áreas de ineditismo e faz dele um possível precedente para outros casos a questão se refere à interpretação ou aplicação do artigo 18 da resolução 875-2020 do artigo 8 dessa resolução especificamente em saber se o critério de anterioridade previsto naquele dispositivo ele pode ser contado em horas minutos e segundos até ou se ele o critério de anterioridade ali ele deve ser contado em dias ou seja se deve ser considerada a data do protocolo e não o segundo exato em que o protocolo é feito isso porque a aplicação da norma como ela hoje está concebida ela é facilitada nas áreas em que sempre estiveram disponíveis para estudos aos interessados mas talvez não se aplique muito bem pelo menos na sua vertente literal quando é uma área que tem data certa para ser disponibilizada como ocorreu com esta área que é resultado da extinção de um anterior contrato de concessão não nos parece que quis a norma quis a norma resolução que fosse prestigiado determinado ato oportunista de quem se apresenta logo no início da madrugada para fazer um protocolo eletrônico comparando essa situação com uma compra de passagem aérea promocional na madrugada ou uma compra no Black Friday observe que ambas as empresas fizeram o protocolo no mesmo dia na mesma data embora em horários diferentes e o direito administrativo o direito administrativo atual esse direito administrativo que nós podemos dizer assim constitucionalizado ele a constituição federal de modo geral uma constituição que prestigia a boa fé que prestigia a justiça material a constituição que prestigia o mérito como no concurso público por exemplo que prestigia a isonomia que prestigia a melhor proposta na licitação pública não nos parece que um sistema jurídico concebido nessas bases albergue ou deguarida a uma solução que aparentemente parece simples mas que não guarda parâmetro dentro desse sistema basta imaginar excelências se houvesse ainda a possibilidade de um protocolo físico unicamente físico desse requerimento quer dizer um direito econômico um direito que tem uma importância como esse direito de realizar esses estudos e que tem uma expressão econômica seria decidido a partir da ordem na fila de protocolo ali na agência ou mesmo se podendo fazer um protocolo concomitantemente físico e eletrônico quem optasse por fazer esse protocolo físico quando a agência fosse aberta inevitavelmente seria prejudicado por quem tivesse acesso à possibilidade de fazer esse protocolo na forma eletrônica a legislação administrativista inclusive a interna dessa agência ela não conhece o prazo em horas em minutos ou em segundos os prazos inclusive nas normas da ANEL são prazos em dias e mesmo se se invocar o código de processo civil como uma uma aplicação por sua aplicação subsidiária e o artigo 15 do código de processo civil permite isso nós não encontraremos uma solução em minutos horas ou segundos porque o código de processo civil mesmo nos processos eletrônicos embora admita o protocolo de uma petição antes da abertura física do tribunal ele considera tempestivo tanto o protocolo feito no primeiro minuto quanto o protocolo feito no último minuto do mesmo dia enfim nós trazemos aí uma petição protocolizada nesse processo diversas questões em torno desse assunto mas o fato é que não há nenhum parâmetro que no direito administrativo que se aproxime da solução que a recorrida pretende dar a este caso de modo que nós esperamos que essa diretoria ouvir da Procuradoria Federal uma questão jurídica que é relevantíssima que recomenda muitíssimo a oitiva da Procuradoria Federal que essa diretoria possa de fato refletir de forma profunda a respeito da aplicação dessa norma no caso concreto não só por conta da relevância do tema mas porque pode servir de um precedente para casos futuros de modo que de qualquer forma pedimos a vossas excelências que deem provimento ao recurso interposto muito obrigado agradecemos agradecemos que a Procuradoria que a Procuradoria ainda não se manifestou por parecer nós recebemos a pouco envio do memorial pelo representante da empresa e me parece que tem um aspecto jurídico que precisará ser enfrentado refletido aqui pela diretoria que foi o ponto o segundo ponto trazido pelo representante da empresa no sentido de qual a interpretação a ser dada ao artigo 8º da resolução não artigo número 875 2020 quando se abre um novo eixo pela ordem cronológica se esse prazo ele deve ser contado minuto a minuto segundo a segundo e aquele pedido que foi do mais do mais rápido como na ilustração que foi feita pelo Wesley como se fosse uma compra de passagem aérea uma compra de assentos num avião promocional se essa contagem deve ser dessa forma nenhum prazo da ANEL na resolução da ANEL a 273 que é a norma que trata dos prazos processuais na agência fala de prazo em segundo em minuto todos os nossos prazos são em dias então esse é um ponto que precisa ser objeto de reflexão e a diretoria cabe fazer deverá fazer essa reflexão a procuradoria está à disposição para caso se necessário precisamos precisemos fazer um aprofundamento estaremos à disposição inclusive para revisitar eventuais manifestações anteriores que já 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 sido proferidas senhores diretores o que não poderia ser diferente depois da nossa ilustre fala do nosso doutro procurador em que realmente a gente precisa revisitar a questão da interpretação dada ao artigo oitavo e alguns pontos outros que também nos chamam a atenção nesse processo aqui trazido a baila na sustentação hora do representante da Chopin então eu vou retirar o processo de pauta e estaremos analisando aí juntamente com a procuradoria o desfecho que nós iremos conduzir nesse voto então o processo retirado de pauta pelo relator solicito ao secretário que chame o próximo item senhor diretor geral posso fazer uma sugestão senhor diretor geral pois não diretor afraim uma sugestão que dói que é a fome podemos então a gente pode suspender nesse momento e retomamos às 14h30 com o item 11 eu fico enormemente agradecido acatamos aqui o seu e também a minha diretor afraim vamos suspender a reunião agradeço a todos que nos acompanham até agora e vamos retomar a reunião às 14h30 então bom almoço a todos e vamos Obrigado.